Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou explicar a vocês como cortar partes de uma imagem aqui no AutoCAD de quatro maneiras diferentes, utilizando o comando Image Clip. Bom, vamos lá, então. Pra primeira delas, vamos digitar Image Clip no teclado. Teclamos Enter. Selecionamos a imagem que nós desejamos cortar. Escolhemos esta opção aqui abaixo, olha, New Boldly. E vocês podem ver aqui, olha, que abriram quatro opções para nós. A primeira que eu vou utilizar é a poligonal. Eu vou fazer um corte ali em poligonal na nossa imagem. Vou clicar aqui sobre poligonal ou simplesmente posso digitar P no meu teclado. Mas eu vou clicar aqui sobre a opção. E agora, eu vou fazer uns riscos aqui para definir o meu corte. Ok? Posso teclar Enter no teclado. E pronto, olha, já está cortada a minha imagem. Bom, vou desfazer. E novamente, vamos agora na segunda opção. Vou digitar outra vez Image Clip no teclado. Teclo Enter. Seleciono a minha imagem. Clico sobre a opção New Boldly. Vou agora teclar aqui, olha, sobre a opção retangular. E posso aqui, olha, criar um retângulo onde eu quero cortar a minha imagem. Pronto, olha, eu simplesmente fiz o retângulo, cliquei e ele já cortou a minha imagem aqui. Vou desfazer, então. Vamos para a terceira opção. Digito Image Clip no teclado. Teclo Enter. Seleciono a minha imagem. Outra vez aqui, escolho a opção New Boldly. E agora, vou escolher esta opção aqui, olha. Selecionar uma polyline. Como eu já havia desenhado esse retângulo aqui com polyline, eu posso simplesmente aqui, olha, clicar sobre a linha. E pronto, já cortou a minha imagem também. Vou desfazer e vamos para a última dica. Novamente, nós vamos digitar Image Clip no teclado. Teclamos Enter. Selecionamos a imagem que desejamos cortar. Escolhemos a opção New Boldly. E aqui abaixo, vocês podem ver que existe esta opção aqui, olha. Inverter o clipe. Isso quer dizer que se eu clicar aqui antes de fazer qualquer uma dessas outras, ele vai inverter a seleção. E, por exemplo, vai cortar a imagem aqui dentro do meu retângulo e não fora. Querem ver? Vou clicar aqui, então. Inverter o clipe. Vou clicar agora nesta opção aqui, selecionar a polyline. E pronto, olha, viram? Fiz um corte dentro da minha imagem. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem aí seu like, inscrevam-se no canal. E postem qualquer dúvidas aí nos comentários, que assim que for possível, eu respondo, ok? Até a próxima, então, pessoal! Tchau!